Ah, o Dia das Mães! Há muitas coisas bonitas para dizer nessa data, mas para os cirurgiões dentistas, fazer promoções comemorativas não é uma delas. Divulgar preços e ofertas se enquadra como propaganda ilegal, pois fere o Código de Ética Odontológica e prejudica a imagem da odontologia. O CROSP preparou algumas dicas para auxiliar na sua comunicação nessa data especial. Vamos a elas! Escolha os meios de comunicação mais adequados para você. Por exemplo, as redes sociais estão em alta e ajudam a criar um vínculo de longo prazo com seus pacientes. Explore o que você tem de melhor. Fale das suas especializações, currículo e cite os congressos que participou. Conhecimento sempre agrega. Para consultar outras dicas ou em caso de dúvida, acesse o e-book de publicidade odontológica disponível no site do CROSP. Concorrência leal. Só com propaganda legal. E aí